Já deves perceber que eu sou da escola epicurista e os epicuristas e os estoicos a história diz que nunca se deram muito bem mas fica aqui as minhas saudações epicuristas, Luís. Saudações e estoicos do Brasil para Portugal diretamente aí, né? Eu fico muito curioso em relação ao nosso sotaque, né? Para fazer essa comunicação entre portugueses e brasileiros, digamos assim mas eu acho que dá para entender praticamente tudo. Luís, quero dar-te os parabéns pelo teu projeto no Instagram foi através da tua página de Instagram que tomei conhecimento do teu trabalho chama-se eu.luísmario Sim, sim. O estoicismo eu conheci basicamente há 12 anos atrás tendo um livro de Sêneca chamado Aprendendo a Viver mas naquela época esse livro não me marcou tanto o que me marcou mesmo foi este livrinho aqui chamado Marco Aurélio, né? O imperador filósofo chamado Marco Aurélio exatamente, né? E este livro eu li uma frase nele que dizia que me marcou muito na época que o impedimento da ação acelera a ação o obstáculo torna-se o caminho e quando eu li isso aí foi muito marcante porque geralmente a gente vê um obstáculo como o final do caminho, o final da jornada e para ele, para esse imperador filósofo o obstáculo era simplesmente uma alternativa para os caminhos que ele teria na frente dele isso para mim foi muito definitivo eu comecei a estudar mais o estoicismo aprofundar um pouco mais nessa linha de pensamento eu comecei a me ligar eu comecei a perceber e eu já pensava de certa forma como um estoico antes de ser estoico Era estoico e não sabias? Era isso? Basicamente isso era estoico e não sabia e quando eu encontrei o estoicismo foi meio que uma conexão praticamente imediata principalmente por causa do Marco Aurélio depois eu comecei a conhecer Epicteto e um pouco mais de Cênica e essa paixão pelo estoicismo só aumentou e eu pensei que essa mensagem do estoicismo deveria ser mais divulgada a internet tem um potencial tão grande de levar, de transformar as pessoas de verdade e eu pensei por que não falar um pouco mais sobre estoicismo? Se tem muito pouca gente em língua portuguesa falando sobre estoicismo em inglês temos grandes autores como Ryan Holiday temos o Pierre Hadot que é um francês incrível que estuda filosofia helenística mas em português temos poucos representantes do estoicismo aí eu comecei a publicar no Instagram meio que despretensiosamente publicando o que eu estava aprendendo sobre estoicismo então eu estava aprendendo e estava tendo conteúdo relacionado ao meu aprendizado eu comecei a perceber que as pessoas estavam gostando muito desse conteúdo tinham um relacionamento muito forte porque hoje em dia a gente tem muito acesso a conteúdo mas nós temos uma dificuldade muito grande de olhar para dentro e a filosofia helenística a filosofia antiga mesmo do próprio epicurismo passando pelos pré-socráticos até os estoicos são muito focados nessa questão de olhar para si de se autoconhecer que é alguma coisa que a gente perdeu ao longo do caminho ao longo da história Sim e saberás bem melhor do que eu que a filosofia antiga tinha um propósito muito simpático que é a felicidade não é? ter uma vida boa não é? e eles aplicavam grande parte do seu estudo filosófico nesse sentido quando estamos a falar sobretudo de ética filosofia ética do estoicismo e do epicurismo dois autores como Ryan Holiday não tem uma conexão uma formação oficial digamos assim em filosofia e é um grande representante do estoicismo hoje em dia se for olhar digamos Sócrates Sócrates nunca se formou em filosofia e era Sócrates então hoje em dia por eu ser de certa forma alguém que representa o estoicismo me transformando em alguém que está tendo essa conexão muito forte com o estoicismo nas redes sociais o pessoal me pergunta muito se não pretende fazer filosofia um dia mas eu me pergunto Sócrates nunca entrou numa faculdade por exemplo e ele era Sócrates e os antigos não tinham essa questão de uma formação acadêmica da filosofia mas uma preocupação realmente de fato de usar a filosofia para a vida para o cotidiano e hoje em dia a gente tem uma percepção da filosofia muito acadêmica e pouco focada na vida cotidiana meio que o caminho se inverteu e eu como alguém que teve essa influência do estoicismo na vida cotidiana e eu uso muito o estoicismo na vida cotidiana eu trago uma visão de levar a filosofia levar o estoicismo para fora dos muros das universidades das salas de aula E no fim do dia é realmente isso que interessa Luís no fim do dia a filosofia é para ser vivida para ser descoberta na prática aplicada vamos então ensinar um bocadinho as pessoas acho que já toda a gente ouviu falar na expressão estoica não é? como um estoico não sei se há algum tipo de possivelmente há pessoas que têm uma ideia muito errada ou um bocadinho desvirtuada do que é realmente o estoicismo mas tu consegues explicar-me em poucas linhas o que é o estoicismo como é que defenderias esta corrente filosófica? Ok, primeiro vamos começar pelo senso comum o senso comum nos diz que o estoico é uma pessoa muito dura sem emoções uma pessoa muito digamos que vai direto ao assunto vai lá e com capacidade de sacrifício que sofre não é? que sofre muito essa é a visão estereotipada o estereótipo do estoico na verdade o que é o estoico? o estoicismo descende de uma filosofia mais antiga ainda que são os cínicos e os cínicos eram muito focados em desapego material essas questões e o Zenão de Sitte que foi quem formou quem fundou o estoicismo ele levou além essa questão e levou muito a questão da natureza de entender como a natureza funciona para chegar a eudaimonia a felicidade então o estoicismo nada mais é de uma filosofia focada em usar a razão resgatar esse uso da razão para levar a uma vida feliz só que como se chega nesse uso da razão essa é a questão então por isso os primeiros estoicos eles estudavam muito três assuntos importantes que era lógica física e ética através da lógica eles estudavam a física para entender como a natureza funcionava ao entender como a natureza funcionava eles compreendiam como se comportar nessa natureza eles tinham uma visão cósmica também muito interessante que precede digamos assim a questão da religião porque o pessoal me pergunta muito tem uma relação entre estoicismo e cristianismo por exemplo tem não tem a bíblia está repleta de citações quase estoicas isso é verdade exato porque eles vêm antes os estoicos vêm antes dos cristãos são 200 anos antes 300 anos antes de Cristo porém quando o cristianismo veio a surgir em Roma o império romano era um império que tinha com filosofia oficial o estoicismo mas a noção cósmica do estoicismo de natureza é o que separa muito essas duas formas de pensar e para os estoicos nós estamos integrados à natureza ao cosmos e nós como estamos integrados nesse cosmos nós temos que nos comportar de uma maneira que nós realmente sejamos alinhados a essa engrenagem universal deixa-me só fazer aqui porque eu sou mesmo curioso eu estou a perguntar porque de facto eu tenho muita curiosidade e não te vou deixar responder à pergunta só para fazer aqui um parênteses os estoicos há um Deus que é corrija-me se estou enganado os estoicos acreditam que o universo é composto por matéria por corpos e Deus está presente em todos os corpos eu já ouvi falar no Zeus é o Zeus estoico que é o Deus o Deus único do estoicismo estou a falar bem ou não? essa é uma questão que confunde muito muita gente porque o que acontece se você vai ler meditações por exemplo Marco Aurélio fala muito em Deus e outras vezes ele fala em Zeus também que era o Deus do panteão grego digamos assim porém para os estoicos Deus e cosmos é a mesma coisa ok ou seja nós estamos imersos em Deus e Deus é o cosmos diferentemente do que é o cristianismo que Deus é o criador do cosmos então enquanto no cristianismo temos um Deus que ele é transcendente no estoicismo nós temos um Deus que é imanente exato é o todo para o estoico e isso faz uma grande diferença na ética estoica porque daí que vem a concepção por exemplo de que para ser feliz o ser humano deve de fato desejar aquilo que acontece porque aquilo que acontece é o desejo da natureza o desejo do cosmos e seria digamos que uma grande digamos que ingerência da própria vida sustentar que as coisas aconteçam contrário à natureza é uma briga que a gente está perdendo sempre nós há pouco falámos da bíblia de facto o estoicismo está presente de uma forma mais ou menos camuflada em muitas passagens da bíblia mas hoje em dia há muito estoicismo em muitos livros de autoajuda muitos livros de coach é não é verdade de uma forma mais ou menos assumida vão capturar muitas das ideias que já eram manifestadas há dois mil anos na Grécia fala-me um pouco sobre isso isso é muito interessante porque temos grandes autores como o Nassim Salério por exemplo que traz um conceito como antifrágil que está muito em voga hoje em dia e antifragilidade nada mais é do que o estoicismo já falava há dois mil anos atrás que é aquela questão de tu achar um obstáculo e quando tu enfrentas esse obstáculo tu não apenas consegue digamos que passar pelo obstáculo mas tu sai mais forte por causa que tu enfrentou aquele obstáculo ou seja o que não nos mata torna-nos mais fortes já dizia o Nietzsche não é? só que ele é mais do que resiliente porque a resiliência na verdade é tu conseguir suportar o estado a borracha por exemplo quando tu estica ela ela volta para o mesmo estágio que ela estava antes isso é resiliência antifragilidade é por exemplo o músculo humano tu vai na academia malhar o teu bíceps quanto mais força tu fizer maior ele vai ficar ele vai ficar mais forte isso é antifragilidade tu te expõe é um obstáculo e sai mais forte dele isso aí esse termo antifragilidade que está na moda hoje em dia é uma coisa que os históricos falavam já há dois mil anos atrás e muita coisa digamos quando se fala em hábitos por exemplo tem um livro do James Clear que é o o